Oi, tudo bem com você? Eu sou a Yvie, aqui do VegTube, e hoje vou te trazer uma receita deliciosa de pizza de cocada. É, uma pizza doce, incrivelmente saborosa. Fica comigo! Nada melhor do que comemorar a semana da pizza comendo uma bela pizza, não é verdade? A versão de pizza de hoje é essa pizza doce, que fica com uma massinha crocante, bem cremosa por cima, tem aquele leve salgadinho, mas o doce da cocada, nossa, fica boa demais! Você precisa fazer aí na sua casa também, tenho certeza que você vai gostar! Então, vamos pra receita comigo! A gente vai começar pela massa, eu tenho aqui algumas farinhas, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre elas. Uma delas é a farinha de grão de bico, a gente vai misturar todos os ingredientes secos na tigela primeiro. A farinha de grão de bico, ela vai ser bem interessante pra você ter uma fonte proteica dentro da sua massa de pizza, e ela ajuda na estrutura também, assim como a farinha de arroz integral. As duas vão trabalhar de forma integrada, fazendo com que você tenha estrutura na sua massa. Além disso, eu vou usar também um pouco de amido de milho, porque o amido de milho, ele vai dar uma leveza. E o polvilho doce, que vai ajudar na liga da nossa massa. Vamos colocar aqui, ó, um quarto dessa farinha de coco. Tá vendo como ela é bem escurinha? Essa é realmente a fibra do coco, né? Ó, é uma farinha bem escura, mas na massa vai ficar perfeita. Coloca aqui, e aí a gente vai misturar todos esses ingredientes secos. Se tiver pelotinhas, aperta as pelotinhas, assim, ó, na parede da bacia, pra tirar totalmente essas pelotas, e a massa ficar bem uniforme. Depois que as farinhas estiverem bem misturadas, a gente vai fazer um mix aqui da goma xantana com o óleo de coco, tá bom? Vou usar esse daqui sem sabor e sem cheiro da copra, porque eu não quero que a massa tenha tanto sabor de coco, tá bom? Então, apesar da farinha de coco estar presente na massa, ela não tem um sabor tão marcante como o óleo de coco com sabor. Então, numa tigelinha, a gente vai colocar o óleo de coco. Vou usar aqui um quarto dele derretido. Se o seu tiver endurecido, derrete, porque fica mais fácil, né, de fazer essa mistura. Porque a goma xantana, gente, ela não se mistura muito bem quando você coloca direto ali na massa, nas farinhas, sabe? Se você colocar no óleo, você vai ver como que ela dissolve e incorpora bem dentro da massa. E é por isso que a gente vai fazer isso, porque ela é que é responsável principalmente pela liga da massa. Se você não tiver goma xantana, compra um pouquinho. Vale a pena, porque ela vai ter uma função bem importante na sua massa. Quem faz receita sem glúten em casa normalmente tem goma xantana, né? Mas se você não tiver e não conseguir comprar, é possível fazer também a receita sem a goma xantana. Só que ela vai ficar mais quebradiça, tá bom? Então vai ser um pouco mais difícil de você modelar, de você montar realmente o seu disco de pizza. Vou colocar aqui, ó, e aí misturar. Olha só como ela incorpora bem no óleo, tá vendo? Ela vai se dissolvendo, a gente vai misturando até estar totalmente incorporado, sem nenhum tipo de pelotinha. Olha só, se você precisar comprar goma xantana e, assim, ah, não sei onde comprar, você pode ir na Zona Serialista de São Paulo, se você morar em São Paulo, que você vai encontrar goma xantana ali, tem um monte de opções nas lojas. E você pode comprar também, né, pela internet. Se você colocar no Mercado Livre, você vai achar goma xantana. Se você colocar na Amazon, você vai achar goma xantana, tá bom? Pela internet é um lugar bem fácil de você conseguir esse tipo de produto. Pronto, pronto. Quando ficar assim, ó, totalmente incorporado, tá vendo? O óleo ficou até branco, tá no ponto certo. E aí a gente vai voltar pra nossa massa. Antes de adicionar o óleo, a mistura aqui dentro da massa seca, eu vou adicionar o sal. Uma colherzinha de chá de sal. E também o fermento, o fermento biológico, tá? O fermento que você usa pra fazer pães, no geral, vai ser o fermento que nós vamos usar nessa receita. A gente vai começar misturando aqui com a água. Então eu tô com água aqui em temperatura ambiente, não precisa ser quente, nada disso. E aí a gente vai misturando e jogando a água. Misturando e jogando a água. Pronto. Agora a gente mistura bem, pros ingredientes absorverem bem toda a farinha, né, ó. E aí vai virando uma massa. Nessa mistura a gente vai colocar o óleo de coco com a goma xantana misturado. Vamos mexer novamente. E a partir desse ponto a gente vai chegar no ponto ideal da massa. Então a gente faz a massa um pouquinho mais mole. Ó. Pra você conseguir incorporar bem todos os ingredientes com a colher. E agora a gente vai adicionar um pouquinho mais de farinha de grão de bico. Que vai fazer com que o ponto da massa fique perfeito, tá bom? O ponto da massa perfeito. Você pode dar tanto com a farinha de grão de bico quanto com a farinha de arroz. Eu prefiro com a de grão de bico pra ficar uma massa mais proteica. Pega um quarto mais ou menos da farinha pra gente chegar no ponto ideal, tá bom? Porque ela precisa ficar uma massa modelável. E isso fica muito mais fácil depois que você já tem uma massa um pouco mais mole. Misturou aquele um quarto? Adiciona mais uma colherzinha. Até a gente chegar no ponto ideal mesmo. Ela não pode ficar muito dura e nem muito mole. Eu gosto sempre de dar uma untadinha na minha mão, assim ó. Usando esse óleo de coco aqui. Porque aí você consegue modelar sem ela quase grudar na sua mão, sabe? Fica bem melhor de modelar, ó. E é isso. A massa precisa ficar numa textura mole, mas que permita ser modelada. Tá vendo? Ó. Eu tô mexendo nela, tô amassando. Minha mão tá untada assim, mas ela não gruda mais na minha mão. Ela já tá no ponto ideal. Se ela estiver grudando muito no seu dedo, coloca um pouco mais de farinha. Depois da massa pronta, o primeiro passo é a gente dividir ela em pequenas porções. Eu gosto de fazer essa massa em porções individuais. Eu acho que ela fica bem mais estruturada e mais bonita. Então a gente pode dividir essa quantidade aqui em seis bolinhas, assim ó, desse tamanho. Aliás, vocês estão vendo como ela é bem fácil de modelar? Ela fica bem maleável. Eu vou separar três pra colocar aqui no meu tapetinho. Tem um tapetinho de silicone, se você não tiver, usa o papel manteiga. Porque a gente vai abrir a massa direto nesse papel manteiga ou no tapetinho de silicone, tá bom? E abrindo a massa, a gente já vai colocar isso aqui numa forma e levar pra assar. Dá mais uma untadinha na sua mão pra ela não ficar com nenhum pedacinho de massa. E aí a gente vai abrir a massa assim ó, com as mãos mesmo. Olha a praticidade, é muito prática. É importante você abrir em um tapetinho de silicone ou num papel manteiga, tá? Coisas que vão no forno. Não vai colocar num papel toalha que não pode, vai queimar. Se colocar papel toalha no forno, ferrou. Bem simples de abrir ó, você abre tudo com a mão. E aí, no tamanho, quando der o tamanho de uns 20 centímetros, assim né, o tamanho de um brotinho, você vai fazer as bordinhas. É só ir colocando o seu dedinho e ir apetando pra formar as bordinhas. Pronto, abriu uma, abre a outra também. E o legal é que essa massa, você pode, por exemplo, deixar ela pré-assada no seu freezer, sabe? Você deixa lá, três meses no seu freezer, durante esse período você chega desesperado em casa com fome, é só pegar a massinha, montar. Pega uma forma mais ou menos do tamanho do seu tapete de silicone, coloca as massinhas aqui em cima, deixa crescer ali 10, 15 minutos, é só pra dar uma leve crescidinha. E aí, você vai levar pro forno pré-aquecido a 180 graus, por 10 a 15 minutinhos, até a borda da sua pizza ficar meio douradinha, e você perceber que ela já tá ficando crocante. Aí, tá perfeita pra colocar o recheio. Pro recheio, a gente vai usar só três ingredientes, assim, vai ficar um recheio bem cremoso, você vai ver. Pega o liquidificador, e aqui a gente vai colocar uma xícara e meia de água, a castanha de caju hidratada. É como se fosse um leite, tá, gente? Mas vai ser um leite mais encorpado, quando ele cozinhar, ele vai dar uma encorpada, e aí vai ficar bem cremoso. E a aveia. Isso daqui a gente vai bater e vai passar no coador de voal pra não ficar nenhum tipo de fibrinha. E vamos continuar a nossa cocada. Prontinho! Agora vamos coar e continuar o nosso processo. Eu tenho aqui esse coadorzinho de voal. Se você não tiver coador de voal, pega um tecido, uma fraldinha, um pano de prato que seja mais ralinho, assim, e passa por ele pra que não tenha nenhuma fibrinha, que vai ficar mais gostoso, tá? Coloca lá, tira bem. Você vai olhar e vai falar, nossa, é um leite ralo! O que que isso vai ficar cremoso? Mas vai, acredite que vai ficar cremoso. Aí a gente vai colocar aqui esse leite vegetal. E vamos adicionar também o coco já adoçado da copra. Esse coco aqui, ó, pode colocar o pacotinho inteiro. Porque daí você não precisa por açúcar, não precisa por nada. Ele já é adoçado. E ele vai absorver bastante do leite. São dois pacotes que a gente vai usar. Depois que cozinhar uns dois minutinhos, ele já vai ficar nessa textura, assim, bem mais sequinho. Tá vendo? Seca o leite, ó. Incorpora tudo no coco. E aí você já pode desligar, experimentar se você quiser, pra ver se tá gostoso, se tá bom de doce. Pra mim aqui tá perfeito. Vou deixar aqui reservado. E agora a gente vai montar, realmente, a nossa pizza de cocada. Pra gente fazer a montagem dessa pizza deliciosa, a gente vai usar aqui uns queijinhos veganos. Porque a combinação da cocada com o queijinho vegano vai ficar maravilhosa, né? Tem que ter aquele toque salgado pra contrastar com o doce da cocada. Então se você não sabe fazer um queijo vegano gostoso, clica aqui no card, que você vai ter um monte de opção nossa aí. Ou você pode comprar o seu queijo vegano, escolhe. Mas eu te aconselho a fazer, pelo menos, esse tofu-piri aqui, ó. Que ele vai dar, assim, uma textura sensacional. Sério. Você vai colocar uma camada generosa dele. A única coisa que você vai fazer é, vai fazer o tofu-piri, só que sem o alho, tá bom? Deixa a quantidade de sal, tudo certo. Você só vai tirar o alho, não vai pôr o alho. Coloca o tofu-piri lá, uma camada embaixo. Vou colocar um pouquinho desse queijo aqui, vegano. E se você quiser a receita, você vai comentar muito aqui embaixo. Quero a receita desse queijo mussarela. Ó. Queijo mussarela da Yves. Veganíssimo. Que eu não gravei ainda, mas posso gravar pra você. Se você pedir bastante. Compartilhar esse vídeo também com as pessoas, tá bom? Esse queijo, gente, é muito fácil de fazer. E olha como ele rala fácil. Olha só. Fica muito legal, não fica? Gostou? Joga aqui uma camadinha desse queijo, que vai dar um sabor também muito do bom. Por cima a gente vai colocar a nossa cocada. E a cocada, a gente não vai colocar ela amassada. A gente vai colocar assim, ó. De pouco em pouco. Dando uma leve amassadinha. Pra não ficar, pra ficar meio sem uniformidade, sabe? Porque senão ela fica muito emplastada ali. Então vai pondo aqui a sua cocada, ó. Você ainda pode por cima fazer o seguinte. O tofu peri, ele dá uma gratinada bem bonita. Então você pode pegar umas bolinhas pequenas, assim, ó. De tofu peri. E colocar aqui por cima. Só pra ela dar aquela gratinada, sabe? Igual que eu tô fazendo, ó. E aí mistura os sabores. Nossa, fica muito gostoso. Depois de bem recheiudo, assim, ó. É só a gente levar pro forno pra gratinar. Mas antes me conta, qual que é o seu sabor preferido de pizza doce? Quero saber, deixa aqui nos comentários. Essa daqui se tornou uma das minhas preferidas. Olha, fica muito saborosa. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo, hein? Vamos levar pro forno. Uau! Olha isso, meu gente! Sério, não. Dá vontade. Nossa, e o cheiro tá maravilhoso, sério. Então já, eu tenho certeza que você ficou com vontade de fazer essa pizza de cocada. Aproveita, já separa os ingredientes aí na sua casa. Já faz, depois volta aqui pra dizer pra gente se ficou bom mesmo. Se você curtiu, gostou. E não esquece de mandar pra todos os seus conhecidos, hein? Eles vão gostar também. Beijo! Até a próxima!